Então cara, uma coisa que eu nunca entendi, o que eu... Ah, é que, sei lá, George Lucas poderia ter ficado porro de rico processando as pessoas que copiaram coisas do Star Wars, tipo a Saga Square Sim, ele poderia, mas cara, você... sua resposta já está na sua própria pergunta Ah, ele é George Lucas, cara, ele não precisa, ele criou Star Wars Ele ficou porro de rico com Star Wars, ele não precisa de mais dinheiro Ah, sei lá, algumas pessoas, às vezes, não sabem quando parar É, eu estou ligado disso, mas... Cara, se ele fosse processar todo mundo que copiou alguma coisa do Star Wars, ia dar tudo acabado E vocês não podem perder este elevador Isso aí ia dar muito trabalho processar todo mundo, e talvez não compensasse, ia até provar que realmente foi roubado o Star Wars Simplesmente baseado nele É, dá muito trampo, não vale a pena É, verdade Porque o que ele ganhou com o resto das coisas que ele vendeu, tipo bonecos do Star Wars, livros do Star Wars Qualquer coisa do Star Wars Ele não precisa de... assim, terminar de falhar a SEGA e quebrar a Square É, na verdade Então, sei lá, talvez ele tenha devido deixar os jogadores sem pessoas felizes e curtirem os jogos As empresas fizeram mesmo, aqui, copiando O plano, se baseando Hum... Escudo de fogo não é legal nessa fase Por quê? Porque ele não faz skin? Também Mas porque... Você toma muito dano de eletricidade aqui Ah, tudo bem, você acha o que é escudo de raro É, mas quando? Bom cara, isso depende de você E da sua habilidade como jogador, não de mim Ah, mas o que aí é que dependa de você? Eu posso ter um escudo de raro? Sim, você pode ter um escudo de raro Isso depende do jogo agora Ah, por que alguém não pode simplesmente falar Sim, você pode ter um escudo de raro E eu ganhar um escudo de raro instantaneamente Porque a vida não funciona assim, rapaz Ah, o que é chato? Eu sei Agora só tente não perder as 294 argolas 300 argolas Tentarei Aliás, aqui é até fácil não perder Por quê? O que tem de tão especial simples? Tem um escudo de raro aqui Especial Isso é legal 30 argolas E se você vier para cá Você tem mais um bocado Um bocado ou punhado Ou a forma como vocês quiserem chamar Tente não tomar tiros É importante não tomar tiros É, não morrer sempre foi um dos meus objetivos, sabe? Que bom É um dos seus objetivos de vida? Sim Que bom Fico feliz que você tem um objetivo de vida Porque eu acho que você está tirando sarro da minha cara Imagina Eu jamais faria isso Aham Tá Você pode terminar a fase por favor? Ou ao menos continuar a progredir na mesma Claro Sem problemas Aham Eu odeio mísseis Já disse que eu odeio mísseis? Não, é certo que eu odeio mísseis Mas vamos Hiper agora Por que? Tem alguma coisa interessante por aí? Tem Tem Uma gambol machine Ah Tirar alguma coisa Preferir uma cadeia de DNA, né? Mas Nem sempre podemos ter tudo o que queremos Que bom que você sabe disso Você está se tornando um adulto exemplar, rapaz Não Assim que Assim que Não sei Eu paro de ser retardado Ser um adulto exemplar Só que Eu pretendo jamais parar com isso Então É Assim, você acabou de trocar o escudo de raio apenas pela ganância Sim RAYO 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 FAZ QUE? FAZ QUE? RAYO 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 NA RAYO 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 Não, eu quero ir para cá, eu quero ir para cá, me deixa ir para cá Você saiu no mesmo lugar, seu animal É, infelizmente né Bom, que tal matar o chefe? Ah, tudo bem, o super funk é hiper funk, aliás né Pronto, você está morto É, vou ficar brincando com a bandeirinha de 2 milhões, não Larga essa bandeira Vai beber uma, sei lá, vai fazer qualquer coisa, mas dá uma parada Ah, beleza Quem sabe assim você fica um pouquinho menos retardado para a próxima fase Ou quem sabe eu fico mais Tomara que não Mas vai lá Ah Vamos pessoal, até 5 segundos, no futuro Glicose é tão bom É, mas em excesso você sabe o que acontece contigo Ah, em excesso acontece com todo mundo A pessoa provavelmente fica totalmente chapada, mas depois ela, puf, apaga de uma vez Ah, que bom que você saia as propriedades da glicose Ah, eu não matei todas as minhas aulas de biologia, sabe Você não matava aulas de biologia não, mas eu dormia nelas Não, você... É, você dormia nelas, na verdade Ah cara, sei lá, eu nunca aqui sem biólogo ou qualquer coisa relacionada à biologia Até porque eu não uso biologia na minha vida, tipo Eu sei as coisas básicas, tipo Ah, uma célula o que faz, quais são as partes e coisas do gênero, hein Sério, eu preciso saber mais do que isso Como seu corpo funcione interessante, é, não, mas isso eu sei Que bom É, então, não Conhecimentos básicos de biologia é... Só isso mesmo Onde está o poste? Tem um poste aqui, perto Eu sei, eu posso senti-lo Não, você não pode sentir o poste Pera Não, eu não posso sentir o poste Eu simplesmente decorei a fase Ah, tá bom Isso explica um pouquinho melhor Ah, não, dane-se, vai Vou precisar estar com 35 argolas Ou 48 Abaixo de 50, pelo menos Pra poder entrar na cadeia de DNA Cara, mas não conta mais pontuação Sim, mas eu posso usar a Hypersonic até o final da fase Ah... Ah, uma boa desculpa Vai usar a Hypersonic no chefe final Não, chefe final é pra ser derrotado Honestamente Nas mãos limpas ali Ah, então você vai sem escudo Não, eu não disse sem escudo Ah, tá Mas você vai só com sonho É, até porque não conta mais pontos Não posso tomar dano Você só não pode morrer, é Morrer não É, eu geralmente não morro no chefe final Sim Sei que você não tem o hábito de morrer no chefe Mas sei lá, pode acontecer É, raramente Tipo, isso acontece é por causa de algo Uma coisa muito besta Que... Nessa jamais aconteceu Que é ficar preso em algum lugar Ou coisa do gênero, sabe? Ah, tá ligado Tá É inútil, né Mas... Tá bom Bom, então pessoal O que vocês acham de eu dar uma corrida Até o final? Bom, felizmente eu não posso Fazer um questionário correto De o que vocês realmente querem ou acham Eu simplesmente vou correr Lamento Então, vamos terminar o jogo Estamos tão perto do fim Pô, eu só garanto o seu escudo para o chefe, tá Sim, isso eu pretendo O que você ainda quer dar? Nossa! A velocidade é tão legal Qual é a coisa? Pra quê? Mal, mas pra quê? Eu sou muito mais foda Eu vou, cara Tá Tá Pega aí na Gumball Machine Pega qualquer coisa Tipo Vamos pegar assim Para a viagem É Um escudo para a viagem Por favor De preferência um Kim Kim são legais Aeee Me faz Kim, velho Pô, mas tudo bem Eu já tenho um Ainda falta um pouco Para você terminar, né Não Não Eu estou quase no final, eu acho Eu já cheguei um pouco grande Agora mais um looping Só que dessa vez para descer É Mais um looping Vamos ficar no looping eternamente? Praticamente Por favor, chefe Venha logo Outro looping Às vezes esqueço quantos loopings tem na terceira parte Isso aqui não é um looping, né É... Corredor de luz Corredor de luz É, corredor de luz é uma boa Uma boa descrição Chefe, chefe, chefe Cara, você não lembra do seu chefe, né? Não Lamentavelmente É uma pena É uma pena É uma pena Ah! Se eu soubesse eu teria corrido tanto nessa fase É... Isso é um dos problemas de não poder decorar todo o mapa, né? É uma pena Mas vamos lá Para o final Ao final Ao final Ao normal Não, cara Isso não é fracassoide Ele falava ao animal Não ao final Ah, deixa eu voar, vai Tá bom Como eu disse No seu caso Felicidade deveria ser proibida Por quê? Porque é você Eu ia ter uma lei Contra você Isso tudo bem Eu aceito que você existe, rapaz Escudo de raio? Não, vai ter que ser fogo mesmo Tudo bem Sou uma bola de fogo E tenho mais uma vida E tenho mais uma vida Para as minhas 106 vidas Que na verdade eu deveria ter mais Mas o jogo fica roubando O jogo é trapaceiro E finalmente chegamos ao chefe Assim, esse chefe não vale a pena fazer super Ou hiper Porque... Você tem que Manipular a gravidade para isso O escudo acaba se provando mais que o suficiente O escudo acaba se provando mais que o suficiente Pronto Vai Incrível que eu consigo desviar os espinhos Sem espinhos Não... Que gatilho Tá... Eu acho que você realmente vai enfrentar o chefe sem espinhos Sem escudo, hein? Se for melhor Fica mais épico Até porque eu já disse Eu não ganho ponto Volta aqui, Robotnik Eu fico empurrando uma parede assim A de Eterna Legal Ai... É... Essa música é muito épica Mas ficará mais ainda na próxima fase Você não está mesmo ligando para que caso você perca argolas, né? Não... Ah... O escudo realmente seria bom nessas horas, sabe? Mas é tão legal encarar os lasers Cara... Simplesmente estamos na atmosfera de um planeta assim Provavelmente... Orbitando Lutando contra um robô gigante Que tem simplesmente Uma fonte eterna ilimitada de energia A seu favor É muito legal isso O Sonic é muito apelão nesse sentido Última corrida Volte aqui E devolva essa esmeralda mestra Só tem uma, né? Ah... O dia do juízo final Mas isso fica para o final Até depois, pessoal